Hum, onde seus parentes estão enterrados? Nesse vídeo, você vai conferir famosos e personalidades do Brasil e do mundo que ninguém sabe onde estão os restos mortais. Se inscreve no canal De Onde Você Fala. Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar pelo ator John Belushi. Ele ficou super conhecido no mundo inteiro por participar do filme Os Irmãos Cara de Pau, um sucesso de 1980 e algumas vezes exibido em Sessão da Tarde aqui no Brasil. John Belushi era conhecido por festejar pesado. Bom, quando ele entrava numa festa em vida, não tinha hora pra acabar. E quando ele faleceu, o seu túmulo em Massachusetts recebia vários fãs que bebiam muito durante dias e madrugadas, até que a família dele decidiu transferi-lo e ninguém sabe onde foram parar seus restos mortais. Já a atriz Jacira Sampaio ficou conhecida mesmo foi como Tia Anastácia, no sítio do Pica-Pau Amarelo nos anos 70 e 80 na TV Globo. Mas fez mais de 20 telenovelas, entre Sim a Moça, Bambolê, Pacto de Sangue, Sonho Meu. Seu último trabalho foi Você Decide em 1994. Em 1998, Tia Anastácia Jacira Sampaio faleceu aos 76 anos vítima de um AVC. Foi sepultada em São Bernardo do Campo. Anos depois, fãs foram procurar seu túmulo lá no cemitério, mas não existe mais. Seus ossos foram retirados e colocados em uma gaveta. O cantor Roy Orbison ficou famoso no mundo inteiro, principalmente depois que faleceu. A sua música A Pretty Woman ficou muito famosa no filme Uma Linda Mulher, um sucesso dos anos 1990 que com certeza você já assistiu. Quando ele faleceu, vítima de um ataque cardíaco aos 52 anos, em 1988, a família o sepultou em um cemitério de Los Angeles, mas não marcaram túmulo lápide nada. Até que muitos fãs se procuraram. Depois, a família se pronunciou. Na verdade, eles queriam que ele descansasse realmente em paz e ninguém soubesse onde. O ator Carlos Leite ficou muito conhecido por personagens como Clemetaleira, Mauro Maurício, na Praça é Nossa. Também participou de vários programas e muita gente lembra dele lá na TV Globo. Ele faleceu aos 51 anos de idade em 1991, vítima da AIDS. Carlos Leite foi sepultado no cemitério Vila Alpina, em São Paulo. Porém, muito tempo se passou e todo mundo que é sepultado em São Paulo precisa pagar uma taxa. E parece que a do artista nunca foi paga e hoje não se sabe ao certo se o corpo dele ainda está por lá. A mesma coisa aconteceu com dois artistas super queridos. Atores, dubladores, humoristas, Older e Olney Cazarré. Olney faleceu aos 45 anos de idade em 1991, vítima de uma trombose. Um ano depois, em 1992, Older faleceu aos 57 anos, vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Os irmãos foram sepultados no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio. Mas 30 anos depois, não se sabe mais onde está nem as ossadas do corpo desses dois grandes artistas. Para piorar essa história, o cemitério São João Batista também recebeu Tião Macalé. Ator, humorista, participou de novelas consagradas à TV Globo, também de Os Trapalhões, durante muito tempo. E Tião também foi sepultado, quando faleceu aos 66 anos, em 1993, no cemitério São João Batista. 30 anos depois, nem Older, nem Olney, nem Tião Macalé tem mais túmulo. Não se sabe, ao certo, onde estão as ossadas desses três grandes artistas brasileiros, que com certeza deixaram saudades. E aí, você acha que os artistas deveriam ter túmulos para que muita gente lembrasse deles? Sim ou não? O que é que você acha? Vamos recordar Sandra Brea. Ela foi uma das principais atrizes brasileiras dos anos 70 e 80. Participou de novelas como Memórias de Amor, Planeta dos Homens, Viva o Gordo. Fez muito sucesso em O Bem Amado, quando deu vida a Zilda. Pois é, ela tinha AIDS, mas essa não foi a causa de sua morte. Ela faleceu vítima de um câncer, aos 47 anos de idade, no ano 2000. Como Tião e tantos outros, foi sepultada em Botafogo, no cemitério São João Batista. Hoje, o cemitério não sabe mais qual é o seu túmulo. Pode ou não pode? Steve Jobs, o criador da Apple, ficou famoso no mundo inteiro. É lendário. Afinal, quem não gostaria hoje de ter um iPhone? Quando ele faleceu, vítima de câncer, aos 56 anos de idade, em 2011, não só ele, como sua família, todo mundo preocupado. Como assim? Se os fãs souberem onde ele está sepultado, vai criar uma peregrinação anual e ele não vai descansar em paz. Pois é, mais de 10 anos se passaram e ninguém sabe onde ele foi sepultado, justamente por isso, para ele descansar em paz. A cantora Carmen Silva ficou famosa nos anos 1960, 70 e fez muito sucesso, cantando desde música sertaneja, música popular brasileira e nos últimos anos de sua carreira foi cantora gospel. Ela faleceu aos 71 anos de idade, em 2006, e foi sepultada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Anos depois, fãs foram até o cemitério procurar por seu túmulo e não, não é mais encontrado. Infelizmente, nem a família, nem o próprio cemitério sabem dizer por que ela não tem um túmulo. Vamos a um pouco de história. Se você nunca ouviu ou curtiu nenhuma música de Amadeus Mozart, com certeza você já ouviu falar do nome dele. Pois é, muita gente não sabe, mas ele faleceu muito jovem, aos 35 anos de idade, em 1791, com uma crise financeira horrorosa. Ele não tinha dinheiro para nada e não fazia sucesso. Quando ele faleceu, foi jogado em uma cova comunitária, com muitos outros corpos. Hoje, ele é super homenageado, suas músicas já renderam muito dinheiro, nada para ele, mas não se sabe onde ele foi sepultado. Muita gente há de concordar que Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun não deveriam ganhar um túmulo. Pois é, quando ele faleceu, aos 56 anos de idade, em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o corpo de Hitler foi sepultado em algum lugar que poucas pessoas sabiam. Tempos depois, sua assada foi totalmente destruída, carbonizada e jogada em algum lugar. A humanidade e muita gente sempre fizeram questão de que ninguém soubesse como e onde ele foi sepultado. Outro que muita gente não faz questão de saber onde ele seria sepultado é Osama Bin Laden, terrorista que provocou o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, um momento que a humanidade quer esquecer. Pois é, em 2011, aos 54 anos de idade, ele foi sequestrado e morto pelo exército americano. Depois, o seu corpo foi lavado e jogado ao mar em um ponto que ninguém sabe. A intenção do exército americano é que Bin Laden caia no esquecimento e que nenhum túmulo sirva para a peregrinação de ninguém. Mas e aí, você acha que os artistas famosos deveriam ganhar um túmulo perpétuo? Sim ou não? Bloco social! Bloco social!